São cinco horas da manhã, e eu estou incomodado. E quando isso acontece, é o Senhor me movendo para orar por pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão esperando o resultado de um exame médico. Pessoas que têm filhos nas drogas. A empresa está indo pelo rodo. A empresa está descendo pelo ralo. Dívidas com agiotas. Pessoas envolvidas com espiritualidade e têm perdido seus bens, a sua paz e a sua saúde. Nesta madrugada, eu quero dizer para você que se você crer no Deus vivo, se você crer naquele que pode te libertar agora no nome santo de Jesus, que você põe a mão no seu coração aí agora. Eu vou interceder por você. E o Deus de poder e glória vai libertar você. E eu quero que você comente no vídeo o que você sentiu nesta oração e o resultado desta oração. Prepara teu coração em pé, deitado, com olhos fechados ou abertos, do jeito que você estiver agora. Talvez você tenha me sintonizado agora, porque foi direcionado pelo Senhor Jesus. Receba esta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, há desespero nesta casa. Há problemas nesta família. Há algo errado com a saúde desta pessoa. Há algo errado na família desta pessoa. Esta família, esta mulher, este homem que está pensando em divórcio. Essa pessoa que se meteu na família deste homem. Esta mulher que se meteu na família deste homem. Esta mulher casada que se envolveu com outro homem. Foi mandado pelo diabo, pelo inimigo. Em nome de Jesus, agora eu repreendo toda a obra do inimigo na vida dessas pessoas. Seja na saúde, na empresa, na família. Se um filho é drogado, está envolvido com más companhias. Problemas na sua sexualidade. Não é um julgamento. É o Senhor que liberta. Aquilo que for justo, o Senhor faz. Aquilo que for bom, o Senhor permanece. Senhor meu Deus e meu Pai. Toda magia, todo trabalho feito em centros de macumba. Em encruzilhadas. Se você, as pessoas que receberam um presente, uma comida. E não sabem de onde veio aquela comida. Esse problema, esse alimento foi consagrado a espíritos. Esse presente, esta camisa, esta calça foi consagrada a espíritos. É em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço que o Senhor passe com o vento da tua glória nesta pessoa que está me assistindo agora. E que a tua paz chegue até essa casa. E que os teus anjos comecem a fazer uma higiene nesta casa. Queimando o que não presta. Desfazendo toda a obra do inimigo. Eu digo para você, meu querido, que está me assistindo agora. Diga em nome de Jesus. A minha família está liberta. A minha empresa está liberta. O meu filho está liberto. Esta vida pregressa que eu estou levando de adultério e fornicação. Eu não vou permanecer nesta lama. Neste tremedal de lama. Porque eu estou me entregando agora ao Senhor Jesus. E Ele está limpando a minha mente e o meu coração. Senhor amado, em nome de Jesus. Eu ponho minha mão agora. Estou agora levantando as minhas mãos e tocando nas mãos desta pessoa agora que está orando comigo. Nesta madrugada. Nesta madrugada de libertação. Recebe aí o poder de Deus, meu irmão. Mas não afrouxa. Se mantém firme e persevera. O Senhor Jesus não tem prazer naquele que retrocede. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Que tu seja liberto, você e toda a família. E depois me dê notícias, nos comentários. Do que Deus fez pela tua vida. Seja abençoado e liberto. Em nome de Jesus. Aleluia. Do que Deus fez pela família. Então, eu vou dar uma hora. Então, eu vou dar uma hora. Eu vou dar uma hora. A CIDADE NO BRASIL